Rapaziada, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, sabadão, ó o Gaulês, mano, é a meta, hein, Gaulês, parabéns aí, ó, o Gaulês é um cara que joga, ele streama, né, ele joga contra o Strike, é o seguinte, a gente tá no aeroporto de Congonhas, tamo indo sentido Salvador, tô no rolê, fui no rolê, dei uma, dei uma gorazada, tô com uns brothers aí de... Ele ia cometer no erro, não ia, pai? Um grande erro, acho, um grande erro, pai, o seu inglês é um pouquinho melhor que o meu, fala pra ele que iria cometer no erro, you're gonna make a mistake, with the green, you know, remember? The woman, my brother, yeah, yeah, she was attacking me, that's crazy, he was so bacalic, A mina começou a chegar nele, olha, 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 olha Nós só vamos você, pai. Explica pra galera o que vai rolar na sua cidade, pai. Bom, o Pederneiras vai comportar uma unidade da mansão Maromba. É a segunda academia externa, pai. Segunda academia externa. Vamos bugar lá no interior. A promessa de que vai ser um lugar bem bacana pra receber todos vocês e conhecer essa estrutura muito bacana. Seguinte, rapaziada. Você aqui é do interior, perto de Bauru, Pederneiras. Quantos quilômetros de Bauru, pai? 20? 20 quilômetros, muito perto. A gente vai inaugurar a segunda academia mansão Maromba, rapaziada. A gente tá com um projeto muito legal que é expandir a mansão Maromba pra academia externa. E a segunda, a primeira eu vou inaugurar na Zona Leste. A gente vai inaugurar essa semana. Novidade, ninguém nem sabe, eu nem postei nada. Você que é do canal acompanha. A gente já inaugurou, fechamos hoje, galera. A segunda academia em Pederneiras, mano, no interior de São Paulo. Tamo aqui com o nosso brother, mano. A gente fez um evento na academia dele, na loja de suplemento dele. Bombou, ele acreditou no projeto, ele acreditou na ideia. E a segunda academia externa será em Pederneiras. Você que é da região, já acompanha que vai bugar, pai. Qual que era o nome da academia antes, pai? Elite Parkes Academia. E você não teve preocupação em trocar o nome, pai? Sem ego. A parceria é pra ser sucesso e pra hypar a mansão no Brasil inteiro. Será? Pai, ele não para de falar com o monar. Não para. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Como tava o rolê hoje, pai? Florido? Cara, pô, o rolê hoje tava meio chato, hein, cara. O pessoal não entendeu muito, não, não entendeu muito, não. Bugamos, bugamos forte. Bugamos o rolê. Pai, eu tô feliz aí, pai. Pederneiras, Academia Mansão Maromba, você que no interior acompanha. Quando que você vai já botar lá preto, Mansão Maromba o mais rápido possível, pai? Essa semana. Essa semana já vai acontecer a mágica lá, já. Fique esperando. Você tá feliz, bro? Eu tô feliz aqui. Eu tô feliz aqui. Por que? Um, eu tô feliz aqui em Sydney, que eu tô falando. Muito feliz, super legal. Beleza. Beleza, mulher? Muito, muito, muito. Você nunca ela? Não, eu não tô feliz aqui, não. Mas eu vou. Skinny? Muito skinny. Meu irmão, skinny é forte. Esse é frio, eu não sei. Skinny é magrela. Eu vou mostrar o seu foto depois, muito beleza. Você não gosta de skinny, bro? Eu gosto de skinny, mas eu gosto de maior. Grande, é grande. Grande, é grande. O negócio de manhã é grande. Então é isso, rapaziada. Eu tô indo pra Salvador. Correria total. Eu vou hoje, volto hoje. Três dias sem dormir. Metendo macha, FTW, Toguro, Diabo Verde, Nansão Maromba, Bogano Todo, Pederneiras, acompanha. Fizemos um evento lá, bombou, né, pai? Bombou, irmão. Tem umas fotos dos drones aí que a gente vai soltar já pra galera ver. Foi um sucesso. FTW e Toguro com a gente lá. Tá fazendo sucesso no interior. Promete essa parceria. Você tá em amor, meu irmão? Talvez. 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 Muito bom, é muito bonitinho. Muito bonitinho. Chess, o broto tá apaixonado, Félix. Então acompanha, tu indo pra Salvador, metendo macha, é nóis. Galera, tô virado. Chegamos aqui em Salvador, metendo macha. E aí, pai? Tu é o dono da loja lá? Boa. Tem lá, hein? E o chefe? Tá meio devagarinho, hein, velho? Tá trabalhando muito, hein, pai? Caralho, tríceps aí, ó. Vai bater o carro, pai. Cuidado com o nosso. Fala pra galera aí. Como que tá Salvador? A galera tá consumindo suplemento? Rapaz, a expectativa tá boa. Consumindo bastante, inclusive hoje, Diabo Verde, pré-treino, estourado, velho. A galera entra na loja querendo o Diabo Verde, pai? Já pega e entra pedindo o Diabo Verde. Diabo Verde, Dilabó Black. Você é um cara que é imparcial. Você vende o que a galera quer vender? Sim. Qual o pré-treino que tu usa? Tu tá treinando? Caralho, fala. Eu não sei que não, né? Mas eu treino. Qual o pré-treino que você tá usando lá? Diabo Verde. Usando a combinação. Diabo Verde e Dilabó. A galera vai na loja querendo essa combinação? Vai na loja. Você postou que ela já foi procurando, velho. Caraca, Deus é bom. Já vai com print já. Inclusive tem gente que saiu de Ilhéus, Vitória da Conquista. Tipo, é 400 quilômetros. E abaixo do Diabo Verde tem algum outro pra bater? Rapaz. Não precisa puxar o saco não, viado. Fala real aí pra nós. Tem o Horus, o Horus sai bastante. Mas a procura é o Diabo Verde, pai. A procura é o Diabo Verde. Esquece, pai. Logo menos não vai ter procura de nada. É o Diabo Verde. Já chegou da mansão aí? Já vendeu o vendedor pra ele? Sim, sim. Mentira que não vendeu nada. Vendeu nada, pai. Vendeu agora. Porra, vendedor. Vai vender agora porque a gente já tá fechando, já tá querendo fechar agora. Outra presença com você na loja de Porto Seguro. É o puro, pai. Tu tem uma loja de Porto Seguro. Você já foi lá. E essa aqui é nova? Como que é? É nova. Porra, pai. Tá voando, hein, pai. Tem que ir. Correr atrás. Esqueci ficar esperando. Tá solteiro, pai? Solteiro. Tá no ataque ou tá na zaga? Tô no ataque aí. Porra, pai. Poderia ter me levado pro rolê hoje. Tô no seu rebote aí. Se você me chamar, eu tô no seu rebote. Tá sofrendo, pai? Como é que tá o coração? Rapaz... Eu acho que elas tão sofrendo. Ixi, pai. A gente tenta. A gente vai ali, vai cá. 13? Por que 13 suplementos? Teve inspiração no Felipe lá, 13 mesmo? Exatamente. Quando eu fui cadastrar o nome da empresa, já tinha tudo quanto é nome. Aí eu assisti o vídeo de Felipe Franco. Ele é 13. É 13, porra. Eu falei, rapaz, essa correntinha é 13, velho. E tu trouxe o Felipe na época já? Não, ainda não. Não tive a honra, não. Mas não consegui, não. Vamos trazer ele um dia, pai. Bora, é. Tá, a gente... Vender Diabo Verde ou paga a presença do bichão aí? Aí, pai. Você vai vender Diabo Verde. Você vai ver como é que tá a loja lá de Diabo Verde. Quantas peças comprou? Rapaz, a gente comprou umas 700, sim. Mais um pouquinho. Um pouquinho mais. A gente é varejista, né? Nem atacadista. É mentira, vendedor. É verdade. É verdade. 700 peças é muita coisa, Sarau. Não. E é varejista, né? Hein, pai? É muita peça, não? Muita. Vende fácil. Pô, rapaz. A presença só vê de pré-treino, então? Pré-treino. É delícia. A gente tá começando a ter procura. Em percalórico. Em percalórico também. Hein, Sarau, nós temos que fazer a minha whey, pai. O blend. Vai sair o, ó. Mansão Maromba. Vai sair o, aí, Mansão Maromba. E aí, blend, quem sabe... A galera já tá indo procurar ou, pô, Mansão Maromba? Já. A loja tá... Na caixa. A loja tá desatualizada, não tem. Desatualizada. Eu fui o primeiro que fechei a presença VIP, pô. Quando eu fechei a presença VIP, não tinha nenhum lançamento. Aí ficou triste quando... Aí fiquei triste. Aí eu falei, vamos fazer outra presença. Vai lançar mais caixinha, pai? Tá tudo acabo. Ah, as caixinhas foi 5 mil, assim, né? Quantos minutos, pai? 5 minutos, fechou. Foi os 3 dias de fevereiro, acabou, né? Pô, rapaz. Não vem nenhuma pra cá? Sim. Rapaz, eu fiquei te esperando. Tem umas 3 horas no evento, você tava lá embaixo, dando foto. Quando eu saí pra comer, ir no banheiro rapidinho. Quando eu voltei, você já tinha embora. Gostou da feira, pai? Gostou, gostei. Deu um rolezinho lá? Deu um rolezinho de leve. O que você achou da feira, ó? Rapaz, gostei... Mansão Maromba é diferente ou não é, pai? Rapaz, parecia uma carnaval, hein, ó? Parecia a felourinha ali, parecia... Rapaz, é a carnaval, hein, ó? Boa, rapaz. Então é isso, rapaz. Estamos chegando, cheguei, tô virado, tô trabalhando. Volto hoje mesmo. Estamos juntos, pô. Metendo marcha. 3 suplementos. Se você tiver uma prima solteira pra nós, pai, indica. Não precisa indicar o pré-treino. Tô burro, tá solteiro, tá em Salvador. Em Porto Segundo, vai fazer uma bagunça, pai. Ah, é com certeza. Já tem data? A gente quer marcar agora pra dia 12 de junho. Dia dos namorados, porque eu não posso ficar em casa dia 12 de junho, pai. Eu tenho que ir embora. Marcha. Então é isso, rapaziada, chegamos. Tem que fazer um pré-treino de... Os caras estão com fogos, né, pai? Não é só um jogo, não, porra. Não é futebol, não, pai. Querem ser aqui mesmo? Porra, não é futebol, não, porra. É a moral, né? Aí, pai, chegamos, pai. Tá meio devagar hoje, não, pai? O que você acha? Um pouquinho, não, tá, não. Pô, tá movimentado. Lá embaixo tem gente, viu? Nossa, cara, é foda. Aí, ó, já fechou o estacionamento aí, ó. E aí, pai? Vai acender outro, ó. Trabalha pro seu nerd ali? Oi? Trabalha pro seu nerd ali? É. E aí, vendedor, hoje eu não tinha um evento da FTW pro cara aí, não, pai? Ele, ele fica dando pro cara aí. Quando perde, a gente tem que dar, né? Não, tem que dar da FTW, não. Sim, eu dou da FTW, mas a gente dá pros clientes dele. Bora. Bora, tem outro, mano. Qual que é a melhor, pai? FTW, Diabo Verde. Bateu tudo, bateu tudo ali. É isso, pai? Bateu, pai? Bateu, FTW. Solteiro, pai? Com certeza. Faz uns meses que você não... Quanto tempo, pai? Muitos tempos. Por quê, pai? Porra, velho. Tem que treinar, né? Meteu o shape, né, pai? Meteu o shape, né, pai? Pra esse Diabo Verde aí. Bora, pai. Vambora lá, vambora. Chegamos, hein, pai. Pra direita, esquerda. Esquerda. Marcha, pai. Aí, ó. A rapaziada tá aí, ó. Marcha, pai. Marcha, pai. Tá tomando o gol, vem, pai. Tá tomando. Tá nervosa por quê? Fala pra nós. Olha quem tá na minha frente. Como é que vai ficar nervosa? E a situação? Como é que foi? O mundo acaba amanhã. Você viu no meu Instra, ó, lá? Tá escrito o mundo acaba amanhã. Olha aí. Sabe o que significa isso? Uma oportunidade, às vezes, passa uma vez só. E eu agarrei. Agarrou? Como é que foi? Quem te conheceu? Ah, você tá gravando agora aqui, ó. Tô gravando aqui, é real. Gente. Nove. Pera aí, vou falar. Vou falar o que aconteceu, galera. É o seguinte. Gente, teve evento hoje aqui em Salvador e eu tirei uma foto com essa moça aqui, que ainda vou apelidar ela. E eu falei, mano, ela é a cara da mansão, a cara do crime, a cara do golpe. E, quando eu falo isso, é que a mansão precisa de pessoas assim, galera, desenroladas, que querem mudar de vida, que querem fazer, que querem trabalhar, que querem fazer acontecer. No estilo dela, a gente já fez algumas milionárias, né? Pessoas que hoje tem um milhão de seguidores, a Yarla, Maria, Jaine, Raíssa. Então, é esse, é a cara da mansão, galera. E eu trombei ela na fila dela pra tirar uma foto e eu falei, mano, vamos. Vamos lá. E ela passou por uma situação difícil. Eu posso falar do seu relacionamento aí? Pode. Namorou casada há seis anos. Primeiro namorado. Primeiro namorado. E você não é golpe agora? Nunca fui golpe. Não aprendi a ser golpe depois dessa desilusão amorosa? Pelo contrário. Tá, eu imagino. Cara do crime. E a gente falou, vamos pra São Paulo. Falou, vamos, vamos, tô aqui na Gol. Como que é? Só apagar? Apagar, Patu. Segura aqui. Aí você volta. Será que vai passar? Se não passar, a gente dá um jeito. 20,31. Parcelam todas as vezes sem juros. Então, por que você aceitou ir pra São Paulo? Como você falou, né? O mundo acaba. Você sempre foi o sonho ir pra São Paulo? Rapaz, quando eu vi a primeira vez a mansão, eu fiquei louca. Nunca imaginei que isso ia acontecer. E eu fui na tentativa de só gravar um vídeo com você. Muito obrigado. Tá feliz? Largou tudo do nada. Ela foi tirar uma foto com a gente. E agora tá em São Paulo. Nunca vi em São Paulo. Vai ir hoje. Tu parece uma índia, né? Quase. Iracema da mansão. Tô achando um apelido pra tu. Então é o seguinte, galera. Tô na Gol. Tô metendo marcha. E vamos ver se meu cartão passa ali. Cinco vezes. Quem faz isso, Paulo? Parcelamos, mas foi. Vamos lá. Falou que nunca deu golpe, mas... Não deu golpe, não. Golpe, velho. Os vendedores... O dono da loja não vai entender nada. O cara presenciou toda a cena ali, galera. Os vendedores da FTW. Hein, pai? Quem faz isso, pai? Vai lá e compra na hora. Sem remorso do valor, pai. Você é o melhor. Fala, pai. Você presenciou tudo, pai. Quem faz isso, pai? Olhou. Você é o melhor, velho. Você é o melhor. Ninguém. Isso é na vida, pô. Se eu ver um carro agora, eu vou lá e compro. Se eu ver um... O mundo acaba amanhã, pai. Se eu morrer amanhã, todo mundo... Não, todo mundo. Não é nem a questão do valor, é o tempo. Pô, aí botar aí. Comprou-me o pré-treino na pressão também, pai. Vou ter que falar. Agora a gente vai ter que vender, hein? Mas eu e esse Alambo. Tem que ajudar, pai. Tem que ajudar lá. Tem que ajudar lá. Aí, pai, depois que a introduzir o mansão, a FTW é bem recebida nas lojas, você entra lá, os caras... Opa! A FTW chegou. Opa, deixa eu parar. Antigamente, os caras... Dava nem moral pra tu, né? Dava não tem cu, né? Dava moral, pai. Dava moral. Uau. Não, Lido, sempre deu moral. Foi os primeiros clientes aqui, ó. Acreditar na marcha. Tá com quatro lojas no Nordeste? Quatro lojas. Dia 12 de junho. Vamos estar onde, pai? Dia dos namorados. Você que me livra de casa, pai. Me livra dessa... Você quer me botar em problema também, né? Tamo junto pro BO, pai. Aí sim. Aí vamos lá, pro Porto Seguro. Porto Seguro. Como que a gente vai dar loja lá? 13 quilômetros também? 13 quilômetros também. Vamos junto. Jogar tudo, hein? É o rematch. Dá pra adesivar a mansão maromba lá, pai? Cadê? Dá pra fazer uma homenagem pra mim? A mansão maromba. Tá, mas tem que fazer antes, né? Pra eu chegar lá gravando, dona moral. Ó, fala pra galera chegar cedo, porque eu vou dar 100 camisas. E eu quero os mil pré-treino. Será que dá tempo de chegar? Tá, lógico que dá. As mil... As mil... Tu parece um ator americano, pai. Eu sou muito bom de apelidar os outros, pai. Você acompanha nós aí, pai? Oxe. Acompanha o quê? Acompanha a mansão maromba desde 2018. Porra. Viu o Ramon lá no carnaval? Ah, mas... Quem quer aqui, pai? Eu, 55 anos, pai. Tá cheio, pai. Aí, pai. Você tá escondendo o ouro aí por trás dessa jaqueta, né, pai? 55 anos. 55 anos, pura disposição. Metendo macha. Metendo macha. Sabugando ainda. É isso, pai? Sabugando, metendo macha. Acompanhando no canal. Tamo junto. É isso. Bora, pai. Pronto, pra gravar. Cheguei. Nossa, eu tô com essa hora. Dois dias sem berlinho. Fui hoje, voltei hoje. Você chegou viva, mamãe. Cheguei viva? Cheguei. Você tá bem? Tá bem. Olha o que você trouxe, né? Fala pra ela como é que... Olha o som, pai. Fala pra ela como eu encontrei, tu. Fui numa festa no Paraguai. E no mesmo dia. No Paraguai. Será? Pra ser, né? Tudo bem, Thaís? Prazer. Thaís? Isso. E aí eu vim pra cá e nunca mais fui embora. Gente. Tô há quase dois anos. Nossa. Você treina? Você vai treinar agora? Já treinei hoje. Eita, já tá bem preparada. Quanto hora eu soltei? 27. Faço 28 sábado. Solteira? Solteira. Já perguntou o duro, né? Óbvio, né? O que que foi? Maior louco. Foi um evento. Ele tava fazendo uma obra de sábio que eu só fui tirar uma foto. Ele me encheu a humor e eu falei, calma. Aqui estou. Eu fiz igual com você, né? Eu levei no... Eu não vou até amanhã. Eu levei você no aeroporto e comprei na hora. Foi. O que você achou da maçã? Da sábado? Não, chegou agora, né? Não, eu vou. O que você achou? Foi a melhor vida. Surreal. Surreal. Estou aí, então... O que isso foi? Ele é o bato. Tudo bem. Está aí. Prazer. Tudo bem. O teu muro me respeita. Vou contar o que você fez. Nada. Mostra a casa pra ela, mano. Vem. Mostra o quarto dela. Você já viu o teu muro aí, amanhã? Só o cabelo. Não pensei com ele. Só tava um pouquinho. É uma grama da sonda mais do que uma tonalha de teoria. pra ela ser a meta. Então é isso, mano. Cheguei agora. Correria. Os caras tão acabando com a... Com a comida. Não, com a... Tá evoluindo. Tá evoluindo as coisas, Fala. Fiz hoje, toda hora, hein? Tá evoluindo, tá evoluindo. Tem o que agora? E agora... Eu falei que aqui ela tem que fazer o café da manhã, só que agora nós já temos o café da manhã. Teve café hoje? Teve. O que que teve de café? Ovo. Todo mundo comeu? Oxe, oxe, teve café da manhã aqui. Foi? Eu não vi. Eu também não vi. Eu só almocei também. Ovo, batata doce, comida fit. Teve ovo, batata doce? O almoço foi omelete com arroz e feijão. E a janta foi frango com arroz, feijão e batata. Aqui tem um baile masculino e femelino, só que tudo é femenino aqui. Você tá femenino, hein? Vou só pra uma academia agora. Xamera, porquê? Ai, eu tô muito achada. Ai, você só vive roxa, Nara. Sim. É o que que a mágica acontece, né? É o que o jeito muda. Olha que legal, Rafael. O TW tá chegando junto, ó. Olha aí, ó. Nossa, bolinha de aniversário. Olha que legal, gente, que eu tô aqui, Nara. Não? Não, não. Não, não. Eu tô ficando. Tem um robedouro aí também, micro-ondas. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô... Nossa. O que é isso? Ela tá fazendo porco, Nara. Sim, eu amo essa porquinha. Parece o seu porquinho. Você vai treinar agora, Nara? Eu ia, acho que tá arrumando o meu quarto.